Você falou da aposentadoria do volante Henrique, fez esse anúncio ontem, pode rodar aí por gentileza o anúncio do Henrique, meninos? É isso aí. Bebel, o Henrique é um gigante da história do Cruzeiro, um gigante da história do Cruzeiro. Não volto atrás nas minhas palavras, o Henrique é um gigante na história do Cruzeiro. De cabeça que é agora, vale lembrar então a campanha que ele fez como campeão brasileiro pelo Cruzeiro, campeão de Copa do Brasil, capitão, não tem culpa no descenso do Cruzeiro de 2019. Muita gente coloca a culpa nele pelo fato de ele ter sido capitão junto com o Fábio daquela campanha e os responsáveis daquele ano são os dirigentes que fizeram tudo o que fizeram e que a gente espera que a justiça ainda nos dê a legalidade de usar as devidas nomenclaturas ainda. Para isso eu espero a justiça resolver essa situação. Henrique, a você meu amigo, tudo de bom para você, que Deus te abençoe, e obrigado por tudo que você fez com a camisa do Cruzeiro. E um momento em particular, dois momentos em particular. Um momento em que você levanta a Copa do Brasil em 2018 como capitão daquele time. Eu acho que você é muito merecedor disso aí, né? É um sobrevivente daquele acidente que aconteceu ali voltando de Casa Branca. O camarada que eu fiquei muito preocupado porque eu tenho uma admiração gigante pelo Henrique. é associado a isso o fato de que o Léo Zagueiro, outro cara que eu acho sensacional também, te chama para vocês poderem fazer naquele momento de pandemia começar a treinar juntos. Que é aquela motivação do amigo, do amigo que participa, que está colado, que ajuda sempre. Isso realmente refletia muito no que você foi como líder. Eu te admiro demais, Henrique. Admiro muito e sou muito grato pelo que você fez. Tem um jogo, Cruzeiro e Grêmio, não Independência. O Cruzeiro tomou uma taca naquele jogo. E a indignação do Henrique no meio campo nunca me saiu da cabeça. Com os jogadores precisando acalmar ele muito. Eu tenho certeza que quando o microfone chegou ali, para você, para você falar, você queria ter falado muita coisa. E eu não te culpo por não ter falado. Não te culpo por isso. Não te culpo. Porque eu acho que você poderia criar um clima muito ruim com os seus companheiros. Liderança também, às vezes, é dar uma segurada. Não te responsabilizo pelo descenso. E te agradeço por tudo que você fez com a camisa do Cruzeiro. Toda sorte do mundo. Deus te abençoe. E vida longa a você, eterno capitão.